No início do mês, a Apple anunciou a nova linha do iPhone 14 e, com ela, várias novidades. Uma delas é que os aparelhos comercializados nos Estados Unidos não vão mais ter uma entrada para chips SIM físicos. Serão somente virtuais, o que eu vou chamar aqui de ESIM. Tem um Ezinho ali na frente, vou chamar meio aportuguesado mesmo, ESIM. E já faz tempo que a Apple queria excluir de vez o chip físico, já que nos últimos dois anos, vários rumores apontaram que a empresa ia dar esse destino para o seu principal produto, que é o iPhone. Celulares da marca vendidos fora dos Estados Unidos ainda terão entrada para o chip como conhecemos, mas um estudo recente mostra que o ESIM deve ser utilizado por 3,4 bilhões de pessoas até 2025. Então, será que o chip tradicional de celular que a gente conhece vai desaparecer? E afinal, o que é esse ESIM e por que esse assunto está cada vez mais popular? Bom, para começar, a sigla SEM, ou SIM, vem de Subscriber Identity Module, ou Módulo de Identidade do Assinante, em português, que é o mecanismo usado pelas operadoras para identificar seus clientes. Com esses dados, a operadora permite que eles utilizem o pacote de créditos contratado, seja ele pré ou pós-pago. Na sigla ESIM, a letra E representa a palavra Embed, ou Incorporado, em tradução livre para o português. Ou seja, o ESIM, ou SIM virtual, é um cartão SIM digital embutido no hardware do smartphone, do celular. Ou seja, ele é fabricado dentro do próprio aparelho celular, então você não precisa inserir nenhum chip para usar a linha de telefone ou trocar de operadora. Esse novo SIM virtual foi lançado no começo de 2019 e apenas os iPhones daquela época, que era o XR, XS e o XS Max, podiam fazer uso dele. Então, nesses últimos três anos, outras fabricantes de celular e empresas de comunicação começaram a adotar esse mecanismo, seja em seus smartphones ou serviços de dados. Podemos dizer, então, que essa tecnologia é relativamente nova para os celulares, se popularizando através da parceria firmada entre a Apple e GSMA, que é o Group Special Mobile Association, que é a associação que representa os interesses das operadoras de telefonia móvel no mundo. Outras grandes marcas, como Samsung, também se comprometeram com a associação para trazer o ESIM para os seus dispositivos. Então não é só a Apple que trouxe esse conceito inovador, já que Samsung, Huawei e Motorola, por exemplo, já adotaram o uso da tecnologia de chip virtual. De qualquer forma, o ESIM começou a ser bastante comentado depois do evento da Apple em 7 de setembro. E o uso dele pode decolar daqui para frente, em breve. Uma pesquisa feita pelo centro de pesquisa Juniper disse que teremos 3,4 bilhões de celulares que utilizam tecnologia ESIM até 2025. Atualmente, 1,2 bilhão de linhas telefônicas utilizam este padrão nos aparelhos. Ou seja, a expectativa é que este número quase triplique nos próximos anos. Para a gente ter noção, uma outra pesquisa, dessa vez da Telegeography, calculou que existem 8,05 bilhões de linhas ativas em todo o mundo. Então, daqui a três anos, quase metade destes números devem passar a operar por meio do ESIM. Wall Street Journal disse em uma reportagem recente que a novidade do ESIM já está se tornando cada vez mais popular na Europa e na Ásia, o que teria chamado a atenção de operadoras nos Estados Unidos. Então, operadoras gigantes de lá, como T-Mobile, AT&T, já estariam se preparando para um futuro sem chips, sim, físicos. Não só para a Apple, mas para todos os dispositivos. Aqui no Brasil, o uso do ESIM já é possível em alguns celulares e smartwatches. Portanto, a gente pode presumir que essa nova tecnologia também se torne uma tendência por aqui, principalmente com a chegada do 5G. E eu vou falar do ESIM no mercado brasileiro logo mais. Vantagens do ESIM Mas então, quais são as vantagens do ESIM para os usuários, além de não ter que se preocupar com um chip físico? A ideia por trás dele é dar mais conveniência no quesito de portabilidade e segurança. Nessa parte, o SIM virtual é bem útil, já que ninguém pode tirar o cartão da bandeja do smartphone, porque ele não existe ali fisicamente, ele é virtual. Como o ESIM não pode ser removido, a conexão de dados não é interrompida, como acontece nos cartões SIM tradicionais. Quando você tira ele ou dá mau contato, isso é um grande diferencial para ajudar na localização do smartphone, caso o usuário perca ele ou tenha sido roubado. Então, nesses casos, o chip não é comprometido e o usuário, o dono da linha, só precisa entrar em contato com a operadora e pedir para bloquear os dados móveis e o número do celular. Se um bandido roubar um iPhone ou outro Android com o ESIM, ele não vai conseguir usar o número e internet do aparelho, muito menos inserir um SIM físico. Além disso, o ESIM pode ter suas informações regravadas. Isso porque essa tecnologia permite que o usuário adapte o chip virtual de acordo com o plano de internet móvel que for melhor para ele. As empresas defendem que, a longo prazo, a padronização do ESIM também deve gerar economia de custos na história. Tão diferencial do ESIM. Sabendo que esse novo padrão de cartão é apenas digital, é claro que ele não desgasta e nem quebra. E também não dá mais dor de cabeça para o dono do celular ter que calcular qual o tamanho da bandeja ali do cartão, né? Se é padrão, micro ou nano, sim, porque ao longo desse período que a gente, na tecnologia, existiram vários padrões. Quem nunca comprou um cartão maior e teve ali que cortar, ou adaptar, utilizar aqueles adaptadores, enfim. Por último, outro diferencial do ESIM é que você pode ter mais de uma linha no mesmo celular, tipo, como os aparelhos DualSIM, por exemplo. Qual celular aceita ESIM no Brasil? Com o ESIM, que é uma tecnologia que já vem dentro dos celulares mais modernos, é possível que as operadoras da sua escolha tivem um plano de celular no dispositivo sem precisar de um cartão SIM físico. Basta só que o ESIM seja suportado pela rede e habilitado pela operadora. Olha só que prático. E você deve estar se perguntando, mas existe esse suporte aqui no Brasil? Sim. As operadoras Claro, TIM e Vivo já oferecem esse novo serviço, e cada um tem um processo diferente para ativar essa tecnologia ou pacote de dados para o usuário. Então, recomendo pesquisar no site da sua operadora ou até mesmo ir na loja para saber como eles fazem essa ativação do ESIM do seu cadastro. Quais aparelhos têm ESIM? Obviamente, não são todos os celulares que suportam chip virtual. Como aqui no Brasil ainda não estamos acostumados com esse padrão, o ESIM ainda está disponível em poucos smartphones, vindo principalmente para os modelos topo de linha. Então, as fabricantes disponibilizam essa opção enquanto mantém a entrada para o chip físico, que continua sendo o recurso mais popular e não deve deixar de existir tão cedo. Como já falei, aparelhos da Apple, Motorola, Samsung estão oficialmente habilitados para utilizar essa função aqui no país, e alguns modelos que você consegue importar como Google Pixel, Huawei, Oppo e Sony também podem ter esse padrão. E tem alguns vários dispositivos, tem a linha a partir do iPhone X, iPhone XR, XS, XS Max, o SE de segunda geração, linha iPhone 11, iPhone 12, linha do Galaxy S20, do Galaxy Note 20, é toda essa lista que está aparecendo na tela. Por fim, é possível usar então o chip físico e o ESIM? Em alguns modelos isso é possível, mas como eu falei, é sempre bom checar nas configurações do seu celular e as opções da sua operadora. Agora, uma coisa importante é você não se esquecer de deixar a sua opinião ou dúvida aqui nos comentários sobre esse assunto e se inscrever aqui no canal se não é inscrito porque tem muito conteúdo como esse daqui sobre tecnologia em geral neste canal. Muito obrigado por ter assistido até o final, a gente se vê muito em breve, grande abraço e tchau, fui! Tchau, tchau, tchau!